Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Que minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexo Doze um loginete pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar nesse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar nesse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cair neve no sertão Vai lançar ele em seu raimundo É o sentimento da minha só pode sentar o barquinho, bebê Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer E se você mudasse a te esquecer E minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexo Doze um loginete pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar nesse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Mas sabe quando eu vou desviciar nesse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar nesse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Você tava aqui no bebê a referência Em cima, em cima, a safaninha, vai